salve galerinha vamos continuar aqui falando sobre o arduino e a gente vai estar vendo o laço de repetição laço for né espécie de um contador aí ele vai contando até um número determinado vai fazendo o que a gente pedir no caso eu vou fazer um circuito simples aqui pisca-pisca né a gente cria um delay põe o led em alto aceso espera um tempinho põe ele em apagado porque dessa vez eu não vou dar nome para os valores não deixar o nome do pilo direto né que é o zero fazer um teste aqui lembrando aí que eu diminui o tempo do delay porque o proteus demora um pouquinho para executar e belezinha tá aí piscando e agora se eu for fazer para mais leds eu copio o código né vou copiar o número de leds e é só mudar o nome mas existe um jeito mais simples que é utilizando o laço for por exemplo vou criar aqui uma variável de tipo inteiro né chamada de i de índice e vou criar a estrutura aqui do laço for vou dizer que o i ele vai iniciar com zero e enquanto ele for menor que o valor que eu tenho ali ó se eu quiser por 200 quiser por um específico aqui no caso eu quero 14 né que eu vou tá acendendo 14 leds eu coloco na frente e mais mais então o i vai estar sendo incrementado e vai ficar contando 0 1 2 até chegar 14 quanto ele for menor 14 ele vai estar executando o que tá aqui embaixo vou pedir para ele setar os pinos de 0 a 14 todos como output e vou iniciar eles como baixo né como low os leds vão estar apagados aqui embaixo no nosso laço principal loop vou colocar outro laço for vou utilizar a mesma variável a gente pode fazer isso vou dizer que ela começa com 0 vai até 14 quanto for menor que 14 dessa forma ela vai executar 14 vezes o que está embaixo aqui é que é o pisca-pisca ele vai piscar lá de 0 com se eu mudar do 0 para letra aí ele vai contar 14 vezes as 14 portas primeiras portas do arduino então eu posso colocar vários leds aí tanto que eu quiser o limite de portas é do arduino então vamos fazer um teste aqui vou compilar já deixei o esqueminha pronto aqui com os leds é só colar o código vamos fazer um teste pequenininho 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 aqui um sequencial de leds ele vai contar aqui do de zero com um código bem simplesinho mesmo só a gente usando o laço for né bacana agora se eu encontrar a situação em que o led os leds eles vão estar polarizados ao inverso vou colocar eles aqui como positivo a metade vou colocar como positivo e a outra metade como negativo eu vou ter que mudar o código lá né vou mostrar como é que a gente vai fazer colocar todo mundo aqui no positivo se eu mandar executar agora os leds de cima já vão estar acesos e aí eles vão apagar ao invés de acender isso é bem simples eu vou colocar uma condição aqui né que se o i ele vai contar ali até enquanto o i for menor que oito né que são sete são oito leds contando com zero ele vai funcionar normal caso não caso o i seja maior que 7 todos os digital rides vão estar invertidos dessa forma apenas com mais uma linha eu consigo mudar o fluxo aí da o fluxo aí do sinal vou fazer a mesma coisa aqui no pisca pisca né enquanto ele for menor que oito e aqui eu vou inverter né que eu quero que eles apaguem então vou trocar o hit por low e trocar o low por high é só isso invertido vamos fazer um teste vamos ver lá como é que ficou e aí já é jóia os leds já estão apagados ó está funcionando direitinho dessa forma eu inverti o fluxo de positivo para negativo usando a condicional if agora eu vou incrementar aqui o nosso sequencial com uma inversão né eu vou copiar todo o código do pisca pisca eu vou duplicar eles eu vou utilizar um outro recurso que tem um laço for né ao invés de ele contar de zero até o número máximo que é 14 eu vou colocar ele vai iniciar com o número máximo vai iniciar aqui com é 13 né menor que 14 é 13 e ele vai contar de trás para frente e ser menos menos aqui eu vou colocar enquanto o if for maior ou igual a zero que o zero também vai entrar agora para mudar o sentido do que vai acender ou apagar eu só vou inverter aqui o height para low para inverter tudo né low para height e aqui também belezinha agora vamos fazer um teste vai fazer uma espécie de sequencial super máquina né vamos testar aí agora ele retorna acendendo os leds depois ele vai apagando os leds bacalinha dá pra gente fazer um monte de efeito só com um pouco código utilizando laços de repetição se quiser fazer algum enfeite, algum brinquedinho e é isso aí espero que o pessoal tenha entendido aí, tenha gostado até a próxima aí com mais tutorialzinhos valeu galera até a próxima tchau tchau